Gostosa demais, a roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de vaga Enquanto uma senta sorrindo, a outra tá chorando São fases e fases, eu ganho essa mina Quando eu perco a vergonha, eu sou tímido mas sou ligeiro Um garoto tranquilo, não bebe nem fuma Mas ama transa o tempo inteiro Um fetiche de malandrade em mim Sobe, desce com a mão no cabelo Viu de fecho da noite aí em casa Ela jogando pra mim Joga, joga